Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta-feira, de meio-dia, sempre aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, para a gente conversar sobre os assuntos da nutrição e mais relacionados ao diabetes. Deixa eu ajeitar aqui meu negócio, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que gera uma grande discussão, discussões acaloradas, que são os edulcorantes, os adoçantes. Eu sou Cris Azolini, sou nutricionista em diabetes e hoje eu vou te ajudar a esclarecer as confusões sobre os diferentes tipos de adoçantes e discutir como eles podem ser usados de forma eficaz no manejo do diabetes. Até porque esse público, inclusive o público do emagrecimento, usa, realmente consome esses produtos. Por isso que esse é o nosso tema de hoje. Vamos tentar desmistificar os adoçantes, os edulcorantes, né? E o quanto isso impacta para o diabetes, para o tratamento. Então a gente vai analisar os benefícios e os riscos associados aos edulcorantes artificiais e naturais. E se eles são realmente auxiliares no controle da glicemia e na saúde geral dos nossos pacientes com diabetes. Primeiramente, a gente precisa entender o que são os edulcorantes, tá? Os edulcorantes, gente, são substâncias usadas para proporcionar doçura, dulçor aos alimentos e as bebidas sem adicionar calorias significativas. Eles podem ser classificados em edulcorantes ou adoçantes, como vocês querem chamar, artificiais, como as aspartame, sucralose e naturais, como a estévia e o xilitol. É importante, gente, reconhecer que, embora os os edulcorantes possam ser uma ferramenta útil no controle do diabetes, a sua escolha e o uso, eles devem ser considerados cuidadosamente. Pois e por quê? Porque eles podem ter diferentes impactos na saúde do paciente, tá? Não vamos esquecer que os adoçantes, os artificiais, eles são xenobióticos, tá? Eles são considerados xenobióticos e o que que são xenobióticos? Xenobióticos são substâncias químicas que não são produzidas naturalmente pelo organismo e que podem ser introduzidas através da dieta, medicamentos ou da exposição ambiental, né, gente? Como os adoçantes artificiais não são encontrados naturalmente nos alimentos e são produzidos sinteticamente, eles se enquadram nessa categoria de xenobióticos. Então, é importante avaliar o impacto do xenobiótico na saúde, né? Principalmente porque alguns podem ter efeitos adversos enquanto outros são considerados seguros, tá? Dentro dos níveis de consumo que devem e que são estabelecidos, né? pela própria Anvisa, pelo próprio FDA. É interessante, gente, que uma reportagem da CNN, recente até inclusive, compilou alguns estudos importantes sobre os alimentos ultraprocessados, tá? Isso lá nos Estados Unidos. estudos. Esse estudo refere o seguinte, que as bebidas dietéticas são sim considerados alimentos ultraprocessados, porque eles contêm adoçantes artificiais, como o aspartame, o acesso alfame, o acesso alfame K, né, a estévia e os aditivos adicionais não encontrados em alimentos integrais. Então, as bebidas dietéticas, elas têm sido associadas a um maior risco de morrer precocemente de doenças cardiovasculares. Olha que interessante. Isso é um alerta para todos nós, né? E ainda, o aparecimento de demência, diabetes tipo 2, obesidade e acidente vascular cerebral, o ABC, tá? E incluindo a síndrome metabólica, que podem levar a doenças cardíacas e ao diabetes. Então, gente, prestem atenção. A gente tem vários alertas. Embora ele seja um produto recomendado para o uso de pessoas com diabetes dentro da dose segura, tudo bem, gente? O Instagram está demorando para poder avisar o pessoal da live. Embora os adoçantes, eles sejam liberados, tá? Para pessoas com diabetes dentro de uma dose segura, recomendada, os adoçantes são recomendados dentro de uma dose por quilo de peso, tá? A gente tem outros estudos colocando um alerta para esses xenobióticos, tá? Então, assim, eu tenho uma opinião própria em relação ao adoçante, mas que a minha opinião não vale nada, né? O que vale são os estudos, as pesquisas clínicas, mas a gente precisa levar em consideração, eu sempre digo, onde há fumaça, há fogo. Eu não sou uma entusiasta do adoçante e muito menos fico incentivando o meu paciente com diabetes a usá-lo. De qualquer forma, isso é recomendado para o controle glicêmico, né? Dentro da dose segura, eu acho que o grande desafio disso daqui são realmente as controvérsias e os mitos em torno dos efeitos dos adoçantes na saúde, tá? E, logicamente, a variação individual na resposta a esses aditivos, tá? Então, eu vejo como um grande erro é recomendar veementemente o uso dos edulcorantes, dos adoçantes, ao invés de estimular o sabor natural dos alimentos, sem considerar o perfil individual do paciente, as suas condições de saúde associadas e sua resposta metabólica, né? Aos diferentes tipos de adoçantes. Vejam, não são poucos estudos que referem o adoçante, e olha se veja como a coisa é complicada, Embora o adoçante, ele não aumente a glicemia por não ter dulçor, né? Dulçor, não ter açúcar, ser um edulcorante, ter o dulçor, né? Em palatabilidade, embora isso não faça subir a glicemia, Já existem estudos apontando que o adoçante, por não ter calorias, né? A língua reconhece o sabor doce, mas o hipotálamo não reconhece e não encontra a caloria desse sabor doce que a língua sentiu. E o que acontece? Os estudos já mostram que, mais tarde, esse indivíduo terá fome, vontade de comer e apetite. Isso pra nós, em diabetes, né? Que eu vou falar, lógico, que vocês podem levar isso para tratamento de peso, para outras situações, eu vou trazer para o diabetes, que é o nosso, é o nosso, realmente o nosso métier, o nosso trabalho aqui. Isso em diabetes faz com que o nosso paciente coma volume maior de comida e esse volume maior de comida não é da comida natural, é da comida com açúcar, com farinha refinada. Por quê? Porque a sinalização da fome, do apetite, é pelo doce e por alimentos mais gordurosos. Então, será que vale a pena a gente prescrever uma adoçante e, ao invés de estimular o nosso paciente a sentir o sabor natural dos alimentos e, com isso, treinar as papilas gustativas para o sabor natural e a gente deixar o açúcar e o adoçante de lado? Lógico que tudo isso é um processo, né? É um processo que a gente tem que fazer com o nosso paciente. Como eu falei anteriormente, o adoçante, as bebidas com edulcorantes são considerados alimentos ultraprocessados, a gente tem que lembrar que nesse rol não entram só as bebidas, entre os alimentos diets também, né? São alimentos ultraprocessados. Não só porque tem corantes e conservantes e adoçantes, mas porque tem adoçantes, corantes e conservantes, outros aditivos químicos que configuram esse alimento ultraprocessado. É muito fácil a gente olhar para um alimento e saber se ele é ultraprocessado. Só o fato do que está escrito nos ingredientes você não conseguir reproduzir na sua casa, você já consegue saber que aquele alimento não é um alimento natural. Ele é ultraprocessado, tá? Então, qual é o caminho que a gente deve seguir, nós nutricionistas? Principalmente a ter uma parcimônia, tá? E não sair prescrevendo edulcorantes para todo mundo. Avaliar os riscos, os fatores de risco, as doenças que esse paciente traz junto com o diabetes, ele já tem alguma doença pré-existente, doença cardiovascular. E principalmente, gente, depois dessa avaliação, trabalhar educando os nossos pacientes sobre os tipos de adoçante, tá? O que que vale nisso tudo? Ensinar o que são os adoçantes artificiais e o que são os naturais. Se você puder, sempre oriente o paciente a usar os adoçantes naturais, certo? Por quê? Porque pelo menos os naturais, eles saem dessa classificação de xenobióticos. Porém, lembre-se que o reconhecimento do dulçor e a dificuldade que o hipotálamo tem de reconhecer em caloria, de qualquer forma, natural ou não, ele vai realmente estimular o apetite desse paciente. Então, saber se isso vale a pena ou não, tá? Eu, normalmente, às vezes falo para o paciente, às vezes é melhor você comer um alimento natural, feito em casa, né? E adoçar com um adoçante como um xilitol, que é um poliol, um açúcar, um adoçante natural, vale mais a pena. Porém, também não é para todo mundo, né, gente? Por quê? Porque a gente sabe que problemas, que pacientes que tenham problemas intestinais, os polióis vão estufar, vão trazer outras consequências e que vai trazer desconforto para o paciente. Então, eis a questão. Como profissional, a gente precisa saber quais são as doenças pré-existentes desse paciente, se ele tem desconforto ou não. Eu até lembrei de um episódio que eu tive um paciente que ele gostava muito de tomar teririm. E ele tem um paladar extremamente para o doce. Estava aqui por conta do pré-diabetes, uma resistência à insulina, e eu sou uma pessoa extremamente resistente ao adoçante. Mas, ele aqui falou para mim, Ai, doutora, eu amo o meu tererê, mas eu não consigo ficar, tomar sem açúcar, só com limão. Eu falei, então vamos fazer um trabalho de transição. Então, vamos sair da transição do açúcar, passando pelo adoçante, diminuindo doses até que a gente consiga ficar sem. Quando ele foi orientado a usar o xilitol, ele percebeu que ele formava muitos gases e sentia dor abdominal. Chegou aqui no consultório e falou, Doutora, impossível, deve ser ele que está me dando esses gases. Eu falei, então, não é para você. Ele falou, então, agora eu vou tirar de vez, eliminar de vez. Está vendo? Então, assim, às vezes o paciente precisa desse esforço. Ele precisa notar que ele realmente consegue, se ele se esforçar um pouquinho, ele vai perceber depois que ele não tolera mais os alimentos extremamente doces. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, que é importante, de educação nutricional. Nada mais é do que educação nutricionais, tá? Nutricional. Então, explicar para o paciente o que é um edulcorante artificial e um natural é importante. Escolha sempre o natural. Não esqueça de fazer uma avaliação bem criteriosa e individual do seu paciente. Não só olhando para as preferências, para determinar a escolha apropriada dos adoçantes, mas considerar qualquer condição de saúde existente. Isso é super importante. Bem como é a mesma coisa da questão do açúcar, né? Se a gente vai estimular o sabor doce do alimento, por exemplo, fazer um bolo adoçado, ao invés de ser adoçado por adoçante ou por açúcar, então usar elementos, ingredientes que podem trazer dulçor numa preparação. Como, por exemplo, as tâmaras batidas, as ameixas processadas, as uva passas processadas. Todas essas frutas trazem muito dulçor numa preparação, né? Estou falando de um bolo, por exemplo. A gente pode usar essas frutas no lugar de um açúcar, né? Além de deixar a fibra da maçã, tá te falando aqui. Sim, a própria maçã, né? Numa preparação traz dulçor e que a gente consegue trabalhar o sabor natural dos alimentos. Até que um dia o paciente mesmo perceba que ele já não tolera mais o açúcar, a sensação do dulçor, tanto do açúcar quanto do adoçante. E isso é maravilhoso, né? E monitorar os efeitos, observar como o uso dos adoçantes afetam a saúde do paciente. Como esse meu paciente que, apesar dele ter esse paladar doce, ele testou o xilitol e o xilitol trouxe muitos gases, muito desconforto. Ele é uma pessoa, é um empresário, então ele tá sempre com outras pessoas. Ele não conseguia segurar os gases e sentia muita dor. Então, ele passou por situação de constrangimentos. Então, essas coisas precisam ser avaliadas, tá gente? É muito importante avaliar todas essas questões antes da gente indicar e testar, né? Se realmente o paciente não sabe o que traz desconforto ou não, testa primeiro e aí a gente vê se dá continuidade ou não, tá? Isso é importante. E o paciente não precisa de adoçante pra controlar a glicemia. Mas, existe essa questão daquele paciente que ele tá acostumado com aquele café com bastante açúcar, o suco com bastante açúcar, né? Tudo muito doce. O paladar dele é um paladar pra alimentos doces. Não esquecendo que os pacientes com diabetes tipo 2, com resistência à insulina, eles têm normalmente uma obesidade central. Então, eles têm uma inflamação hipotalâmica e que atrapalha, né? A inflamação atrapalha a sinalização dos sabores. E aí, é um treino, porque quando esse paciente começa a emagrecer, começa a desinflamar, sair da inflamação crônica, ele começa a ter estímulos diferentes a outros tipos de paladar. O paladar mais ácido, amargo e começa a se habituar a isso, certo? E, gente, não esquecer de incorporar, se necessário, receitas de forma que esse paciente consiga executar. Ensinando esses pacientes o que pode substituir o açúcar ou o adoçante naquele alimento, naquela preparação, pra que a gente consiga cada vez mais trazer esse paciente ao sabor natural. Isso faz com que a gente trabalhe as papilas gustativas. Não esquecendo de tratar, como a live passada, a microbiota intestinal desse paciente. Isso ajuda demais, gente, tá? Nesse trabalho de transformação das papilas gustativas. É um conjunto de situações. E a microbiota está ligada a inúmeros sistemas corporais, né? E que podem trazer benefícios e auxiliar como tratamento adjuvante pra esses pacientes, tá? Bom, gente, era isso. Queria deixar essa live aqui pra vocês falar um pouquinho de adoçante. A gente foi bem de forma superficial, sutil, mas é só pra trazer um sinalzinho de alerta, pra que a gente olhe principalmente pros nossos pacientes com diabetes, que é uma população que usa bastante adoçante, a gente incentivar, diminuir esses produtos. E lembrar pra vocês que, apesar de existir recomendações e doses seguras pro adoçante, a gente olhar para o lado e perceber que outros estudos, é tudo muito difícil, gente, dentro da área dietética. Os estudos controlados, randomizados, estudos controlados com placebo, é muito difícil na nossa área. Os estudos são mais sempre direcionados a animais de laboratório. Mas, gente, os estudos, lembrem que os estudos começam com animais e depois eles se segmentam para seres humanos. E, onde há uma fumacinha, sempre há um fogo. Eu não tive a oportunidade de ir no Congresso Mundial de Obesidade, que aconteceu em São Paulo, mas me parece que foi bastante falado sobre a questão dos adoçantes. Eu vou procurar um pouquinho mais sobre isso e vou trazer pra vocês, principalmente, para os meus alunos do Penarte. Tá bom, gente? Então, espero que eu tenha contribuído, pelo menos um pouquinho, com vocês sobre a prática clínica, compartilhando informações. A gente ainda não tá conseguindo usar pra live o Instagram novo, mas você que tá aqui me escutando e é nutricionista, vá no arroba Crisazoline Nutri. A diferença desse pro outro é que aqui tem um ponto no Crisazoline, ponto Nutri, lá no outro não tem, é tudo junto. Então, lá a gente tá falando sobre os aspectos da nutrição no diabetes. Então, me sigam lá. Lá nós estamos com uma classe de alunos, né? Eu digo que é uma classe porque é uma sala de aula. Temos apenas 56 pessoas lá. Mas, logo, logo, eu sei que lá vai já tá cheinho de nutricionista e as nossas lives serão feitas por lá. Tá bom, gente? Então, um beijo enorme. A live foi curtinha. Mas é porque ainda a gente tá aqui nesse processo de tempo e adaptação. Não é fácil, né, gente? O nosso tempo, o nosso ativo, o tempo tá muito curto. Então, pra não pegar tempo de ninguém, a live foi curtinha. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada por estarem aqui e participando, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira.